Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como conquistar o troféu boa tentativa tudo que a gente precisa fazer chegar aqui onde a gente faz o puzzle da sombra que onde a gente reproduz a sombra da águia tudo que a gente precisa fazer pessoal é trazer tentar reproduzir a sombra no quadro com um outro item no caso aqui a gente vai tentar reproduzir com o pêndulo lógico que não vai dar certo e a gente vai ganhar o troféu boa tentativa uma vez sabendo que a gente precisa fazer fica bem fácil conquistar esse troféu também beleza pessoal bom mas por enquanto é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal inscreva-se para muito mais sobre Resident Evil 7 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral obrigado por assistir galera eu vou ficando por aqui tchau tchau e aí e aí e aí e aí